Olá pessoal, tudo bom? Hoje nós estamos aqui para falar como você pode fazer o mestrado e como escolher uma instituição correta. Lembremos então que cada tipo de mestrado, que cada programa de mestrado possui uma carinha, possui uma identidade. Cada programa possui suas próprias exigências, suas linhas de pesquisas, suas exigências com relação a publicação e créditos e também ao formato de aula. Ah pessoal, hoje nós estamos nesse cenário aqui todo especial, porque nós estamos fazendo um curso que ocorre às terças-feiras falando sobre ciências das religiões e os livros sagrados. Por isso, esse cenário aqui, aonde vocês podem achar que está um pouquinho diferente. Lembremos que é importante o programa de mestrado para que você consiga colher os benefícios, não só intelectuais, mas também profissionais a médio e longo prazo. No entanto, estar alinhado a um programa de mestrado que faz parte do seu momento de vida, das suas ambições, é tão fundamental quanto fazer o próprio mestrado. Mais uma vez, eu não me canso de colocar que é um divisor de águas, tá? É você ir para um lugar onde você pode tirar o melhor proveito da vida, no melhor momento, se você o fazer de forma correta. É você viajar para um país sabendo a cultura e o idioma e você cair num país porque teve que parar lá à força e não conhece nada sobre esse país. É você fazer uma viagem preparado e fazer uma viagem despreparada. Então, ingressar num programa preparado é a melhor coisa que você pode fazer para o seu desenvolvimento pessoal e intelectual. Bom, a primeira questão que nós vamos trabalhar então é, tem muita diferença fazer mestrado em uma instituição X ou Y, não só instituição, tá pessoal? Eu diria que a diferença de um programa de mestrado está no próprio programa, ou seja, eu posso ter uma instituição, por exemplo, eu tenho a USP, que é uma instituição, e eu tenho um programa de administração voltada para uma área acadêmica e um programa de administração voltada para uma área de negócios, que é totalmente diferente um do outro, ou seja, não existe um padrão de mestrado, não existe um padrão que você pode dizer assim, todos os mestrados de educação funcionam dessa forma. Não, cada programa de mestrado vai ter uma carinha diferente, uma linha de pesquisa, uma linha de professores que sim vai fazer toda a diferença para o seu sucesso. Existem, por exemplo, linhas, vamos supor que você trabalhe com educação e você vai fazer um mestrado de educação numa instituição que tem uma linha de pesquisa voltada só à educação inclusiva. Você vai chegar lá, você vai ter que trabalhar com educação inclusiva e não pode ser o que você quer para a sua vida, ou seja, as instituições seguem autores, seguem ideologias, seguem pensamentos, seguem mentalidade muito peculiares a si mesmo, por isso é muito importante você saber sobre isso. A outra questão é como escolher a melhor instituição para fazer mestrado. Isso aqui é muito fácil e muito difícil ao mesmo tempo. Conhece-te a ti mesmo. Já ouviu falar nisso? Exatamente. Antes de escolher uma instituição, ou ficar desesperado ou desesperada porque quer estar num programa de mestrado, conheça você mesmo, veja, faça uma reflexão em que momento que você está na sua vida, por que você quer fazer um programa, que tipo de programa de mestrado você quer fazer, o que isso vai te beneficiar, quais são suas intenções reais. Você quer network, você quer entrar numa instituição, você quer fazer um concurso público, você quer evoluir na sua carreira pessoal, você quer se promover como consultor. Existem programas de mestrado para todos os níveis e todas as vontades e todas as necessidades e objetivos. Agora, se você não sabe para onde vai, não tem como chegar. Então, a primeira coisa que você tem que saber é o que você está buscando nesse programa de mestrado. A outra questão, é possível fazer mestrado online? Sim, totalmente possível. Não só porque nós temos regulamentação aqui no Brasil, como nós também temos aulas híbridas ocorrendo nas instituições hoje em dia. Agora, você tem que ter em mente, quando você fala essas questões, que você, geralmente as pessoas pensam que o mestrado é como se fosse na pós-graduação, onde vão ter aulas e você tem que seguir as aulas. Ah, pessoal, hoje nós estamos nesse cenário aqui todo especial, porque nós estamos fazendo um curso que ocorre às terças-feiras, falando sobre ciências das religiões e os livros sagrados. Por isso, esse cenário aqui, aonde vocês podem achar que está um pouquinho diferente. O mestrado, ele vai ter créditos, tá? Esses créditos, geralmente você escolhe como fazê-los, tá? Existem algumas instituições que alguns créditos são presenciais, mas no mestrado você não tem horário definido. Tem instituições que têm aula de manhã, tarde e noite. Tem alunos que se dedicam a fazer um dia por semana os créditos num dia só da semana, tendo aula de manhã, tarde e noite. O mestrado, ele é muito peculiar, por isso que é importante você conhecer. O pesquisador, o mestrado, mesmo que ele seja presencial, você teria que cumprir os créditos no máximo em um ano, tá? Então, o mestrado, ele vai funcionar em dois anos e no máximo você cumpre os créditos em dois anos. Na verdade, a maioria dos créditos, que não seja o trabalho final, é realizado em seis meses. Mas e os outros? O que eu faço? Você desenvolve a sua pesquisa. Independente do seu mestrado ser profissional, acadêmico, presencial, híbrido, EAD, é na sua pesquisa que você vai ocupar a maior parte do tempo. E quer saber de uma coisa? Esse processo é solitário. Esse processo é um processo de disciplina, de pesquisa, de reflexão, às vezes de campo, de tratamento de dados. Então, quando você fala que se é possível fazer um mestrado, um EAD, eu diria que a parte de crédito, sim, você tem outros programas, muitos, muitos, muitos programas. No Brasil, nós temos 4 mil programas de mestrados em andamento, cada um com sua carinha, cada um com sua peculiaridade, sua possibilidade. Nem sempre você precisará ir à instituição. Mas, lembre-se que caso seja presencial, o período que você vai se dedicar mesmo em presencial são 6 meses. O restante são bem aleatórios, uma reunião, apresentação, qualificação, defesa, e vão funcionar de forma mais introvertida e reflexiva. Ok? Outra questão. Por que fazer mestrado no exterior? Vale a pena? Hum, isso aqui é um grande embate, é uma grande dúvida por parte de muitos. Se você é assim, é da minha época, nascido antes de 1980, era chique fazer mestrado ou qualquer curso que fosse fora do país. Hoje em dia já não é tanto e existem algumas peculiaridades. O que eu tenho que te falar? Se você fizer mestrado fora do país, de forma autônoma e independente, para que você atue no Brasil com esse mestrado reconhecido, ele tem que ser convalidado. Ele tem que ser reconhecido de novo por uma instituição aqui no Brasil. A opção seria você fazer, ingressar no mestrado aqui no Brasil e conseguir programas de mestrado que tenham parceria no exterior. Então você consegue cumprir um ou dois créditos no exterior, passando o período de 15 dias, um mês, dois meses no exterior, para cumprimento de crédito, porque lembre-se que o objetivo do seu mestrado é a sua pesquisa. Ah, pessoal, hoje nós estamos nesse cenário aqui todo especial, porque nós estamos fazendo um curso que ocorre às terças-feiras, falando sobre ciências das religiões e os livros sagrados. Por isso, esse cenário aqui, aonde vocês podem achar que está um pouquinho diferente. Ah, mas eu quero fazer porque na minha empresa está todo mundo fazendo. Existem alguns motivos de você fazer mestrado no exterior, que é mais no sentido de você ter o título para você exercer e não atuar como mestre. Por exemplo, se você pretende dar aula numa instituição e ser pago como nível de mestre, a maioria das instituições, a maioria eu digo porque isso é uma questão de regulamento interno, se for instituição pública é obrigatório que esse programa seja reconhecido pela CAPES, para que você seja considerado um mestre. Agora, se você é um consultor, se você é um coach, se você é um empresário, um executivo, às vezes você pode querer fazer esse mestrado no exterior, para outras questões que não seja o exercício como mestre. E você vai poder usar o título, mas não vai poder atuar oficialmente como mestre ou ser remunerado como mestre aqui no Brasil. Então, quando você me pergunta se vale a pena fazer mestrado no interior, mais uma vez eu diria conhece-te a ti mesmo. Se o seu plano B seria dar aula numa universidade, ou se o seu plano B é fazer um mestrado porque você quer ser mesmo professor, ou pesquisador aqui no Brasil, ou fazer um doutorado aqui no Brasil, você vai precisar reconhecer esse mestrado pela CAPES e talvez não seja tão vantajoso. Se você quiser entrar depois num doutorado aqui no Brasil, você também vai ter que ter o mestrado regulamentado pela CAPES. Por isso, é importante você conhecer quais são os seus objetivos de vida. Como fazer mestrado gratuito é a nossa última questão. Bom, existem algumas formas, ou instituições públicas, ou através de bolsas fornecidas pela agência de fomento, CAP, CNPq e agências estaduais, como por exemplo a FAPESP. Nesse caso, é necessário que você conheça cada uma dessas bolsas. Lembre-se, se você quer saber esses assuntos detalhadinho, com todas as variáveis que podem ocorrer na sua vida, para você decidir como fazer esse programa de mestrado, vale a pena você investir no curso que nós preparamos para vocês aqui, que tem todas as variáveis que você precisa saber, para que você decida qual é o melhor caminho para a sua vida. Um grande abraço e até a próxima!